Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Preparar o Hardware pra falar pra vocês sobre a minha experiência de uso real com os CPUs Ryzen 5000 e Intel 11ª geração nos mesmos moldes dos vídeos que eu fiz recentemente, aonde eu mostrei a minha experiência com as placas de vídeo RTX 3000, que eu testei todas elas, só faltou a 3070 Ti que agora eu já recebi, e as placas da AMD eu testei também todas as lançadas até então, desde as 6600 XT até as 6900 XT infelizmente eu não tive oportunidade de testar todos os CPUs Ryzen 5000 testados porque eu simplesmente não recebi todos, as pessoas perguntam pra mim Lucas, por que você não testa o 5800X? Cara, é preconceito, a Intel tá te pagando pra você não mostrar ele eu simplesmente não recebi, eu não tenho condições de ficar comprando todos os CPUs que eu não recebo embora eu já fiz muito isso, por exemplo, 10400F eu comprei, 10100F eu comprei, Ryzen 5 1600AF eu comprei entre outras coisas que eu compro, porque simplesmente não tem como eu testar sem o receber do próprio fabricante então eu vou lá, compro e já era, eu dou o meu pulo, tá? Mas nem sempre isso é possível, né? então dos Ryzen 5000 eu testei o 5600X, que é o mais popular de longe, e o 5900X que eu tenho aqui, que eu uso nos meus testes e vão ter projetos muito legais com esse Ryzen, acompanha aqui, tá? então ainda falta testar o 5800X, mas sabendo como é a performance de um 6-core e de 12 núcleos acho que é do Deca-core, não sei o nome, de uns 6 núcleos e de 12 núcleos eu consigo presumir como é a performance de um CPU de 8 núcleos, né? não testei o 5950X também, que é um CPU de 16 núcleos, que é um cavalo de CPU poucas pessoas vão comprar, então só com esses dois eu já abranjo boa parte do mercado ou a pessoa pega um i5 ou um Ryzen 5, ou às vezes ela pega um Ryzen 7 mas geralmente quando ela quer algo mais a rende, ela vai logo para um Ryzen 9 com mais núcleos no caso da Intel foi parecido, eu testei e tenho aqui o 11400F graças ao Terabyte Shopping que mandou, porque a Intel também não mandou esse CPU pra mim então obrigado Terabyte, se não fossem vocês eu não estaria testando ele já tem um review do i5 aqui no canal, inclusive acessa aqui e não tive acesso ao i7, nem o 10700K, nem ao 11700K, só ao i9 novamente, eu sei a performance de um 6-core e eu sei a performance de um 10 núcleos um Deca-core, como 10900K no caso do 11900K ele já é um octa-core, então eu já tenho mais ou menos um nível de desempenho de um i7 ou um 700K, isso foi uma coisa meio bizarra que eu vou comentar nesse vídeo de hoje, tá bom? então hoje eu vou comentar tanto sobre a performance com o Intel, quanto sobre a performance com o AMD aqui no canal eu tenho os diversos comparativos que vocês podem conferir hoje eu vou falar mais sobre a minha experiência, tá? vamos começar com o Intel Intel, pessoal, é conhecida por lançar muitos sockets em pouco tempo em compatibilizar placas e CPUs, eu já comentei sobre isso no outro vídeo aqui no canal que vão haver trocas de sockets, você pode acompanhar aqui um vídeo mais detalhado nesse assunto então, hoje nós temos o LGA 1200 que suporta os CPUs ali como 11900K, 11700K, 11400F e entre outros processadores que nós temos ali nesse meio termo, né? é uma geração que está sendo intermediária, porque a Intel vai lançar a 12ª ainda nesse ano isso já foi confirmado pela própria Intel então, a experiência que eu tive, os CPUs funcionam bem, tá? com uma placa da geração nova, mas eu tive uma série de dificuldade com uma Z490 com BIOS atualizada para receber a 11ª geração mais o 11400F teoricamente deveria funcionar atualizei a BIOS, pronto, vou usar assim como eu fiz lá no passado com uma Z370 que atualizei a BIOS para rodar com 9900K agora eu fiz isso para rodar com um i5, 11400F e tive menos desempenho uma coisa muito bizarra, cara, eu não entendi até hoje porque que a minha Z490 rendeu menos com um i5, 11400F do que com uma Z590 tem alguma coisa muito errada ali o CPU é o mesmo, a RAM é a mesma tudo me leva a crer que é um bug na placa-mãe ou uma falta de instabilidade, falta de estabilidade ou falta algum tipo de recurso nessa placa, tá? então, as duas experiências que eu tive com o Intel foram meio estranhas porque o 11400F teve essa questão de alterar a performance de acordo com a placa-mãe mesmo a placa-mãe sendo muito boa, que é uma Z490 com VRM muito bom, tá? lá fora o pessoal mostra que tem placa B560 que não consegue segurar o boost de um simples i5 cara, tem alguma coisa errada aí é um i5, é um CPU intermediário como que uma placa B560 não segura um boost desse processador, né? então tá faltando algum tipo de comunicação entre a Intel fabricantes para desenvolver um VRM minimamente decente para segurar esses i5 até vale ressaltar para vocês que o i5-11400F ele informa o TDP ali, 65 o TDP do clock base para rodar no boost dele, ele passa de 100W ele vai para 125W, se eu não me engano e é por isso que as placas não tem segurado não são todas as placas que aguentam fornecer tanta energia para o processador sem esquentar muito, né? e o 11900K, cara, foi um CPU muito estranho porque é o melhor da 11ª geração, mas os testes não mostram isso é um CPU que veio com 8 núcleos e 16 threads quer dizer, o 10900K tinha 10 núcleos e 20 threads que já era menos do que o Ryzen 9 oferecia 12 e 16 núcleos agora a Intel lança a 11ª geração e o flagship deles reduz os núcleos quer dizer, ele ficou inferior na quantidade de núcleos isso é uma coisa que não faz muito sentido vocês estão ouvindo os cachorros aí de fundo também vamos seguir com os cachorros latino mesmo então quer dizer o 10900K tem 10 núcleos o 11900K tem 8 núcleos ele ficou ainda mais longe da quantidade de núcleos de um Ryzen 9, 5 e 900X e na mesma quantidade de um Ryzen 7 então nos meus testes de produtividade e renderização o 10900K em certos cenários continua ganhando porque tem mais núcleos é por isso que eu ainda uso o 10900K na minha bancada de testes e não o 11900K que sim, tem suas vantagens ele tem um IPC 19% maior tem uma GPU integrada melhor aquela Iris Plus lá a Intel XZ melhorou realmente isso mas ninguém vai usar a GPU integrada de 1,9 no máximo vai usar de 1,3, de 1,5 então esse é um ponto legal mas na prática as pessoas não estarão usando isso aí só se fosse, sei lá, queimou a placa de vídeo quero usar como substituto ou não vou comprar agora a placa porque está muito cara talvez a pessoa pense em usar o gráfico integrado então é um diferencial mas nem todo mundo vai aproveitar então você tem uma performance legal mas cara, essa redução de núcleos ficou estranha e aí você pensa assim pô, reduziu os núcleos mas a CPU ficou mais eficiente não, ele continua esquentando muito ele continua consumindo muita energia o CPU pega mais de 200 watts só liberando o boost dele no overclock mais de 300 watts que é TDP de Trader Reaper CPU que tem 60 e tantos núcleos aí então tem alguma coisa errada nesse CPU e nas próximas gerações a Intel vai espero eu otimizar melhorar essa eficiência energética porque as coisas estão ficando complicadas cara, você compara um Sync 900X ele consome menos energia que um 11900K tendo 12 núcleos tem mais núcleos tem um desempenho próximo de um 11900K consumindo menos energia que ele então os Zen 3 estão mais eficientes energeticamente em relação aos CPUs Intel agora é verdade que uma coisa está legal nos CPUs Intel porque a AMD ela veio aumentando a performance dos seus CPUs melhorando a eficiência trazendo CPUs realmente muito bons mas ela foi aumentando o preço porque é isso que uma empresa faz ela dominou esse mercado ela conquistou claro que dominou o mercado entre aspas porque a participação da Intel ainda é muito grande mas ela está mostrando CPUs mais rápidos mais evoluídos trazendo tecnologias antes da Intel por exemplo, PCIe 4.0 só agora em 2021 no fim da geração chegou na Intel a AMD oferece isso desde 2019 dois anos atrás se você queria usar PCIe 4.0 era só a AMD então isso fez com que ela subisse os preços dos CPUs os Resin XT subiram um pouquinho aí veio o Zen 3 ela subiu um pouco em cima do pouco que já tinha subido isso fez com que um 5600X custasse 280 dólares enquanto que um 11400F um 10400F custam abaixo dos 200 dólares então isso faz com que você pegue aqui um Resin 5, 5600X que você até um tempo atrás era tudo acima dos 2.000 reais 2.100 2.000 e você tinha um i5 que custava 1.000 a metade do preço agora os Resin começaram a baixar você acha ele por 1.800 1.700 às vezes sem um cooler box que também não serve para muita coisa tá enquanto que o i5 11400F continua 500 600 reais mais barato então de fato o preço dos CPUs Intel tem sido um chamativo e eu vejo isso como uma necessidade uma coisa muito importante porque a AMD ela tem oferecido diferenciais eficiência mais desempenho mais núcleos mas está cobrando mais a Intel precisa cobrar menos nesse momento tá o dia que ela puder cobrar mais acredite ela vai fazer e não é porque a Intel toda fabricante toda marca quer ganhar mais você não quer ganhar mais no seu emprego todo mundo quer ganhar mais então eles vão fazer isso quando eles puderem quando eles precisarem cobrar menos eles vão cobrar menos tá bom então torça por concorrência não por uma bandeira de uma marca ou da outra marca tá porque elas querem ganhar dinheiro a todo custo se ela precisar cobrar menos hoje para cobrar mais amanhã com a sua confiança assim ela vai fazer tá bom o cooler box que vem no 11400F ele também serve de enfeite se você quer liberar o boost do CPU ele pega 100 graus cara 100 graus num teste de estresse ou seja eles melhoraram a estética do cooler agora eles pintaram de preto colocaram uma malhazinha sleeve ali mas o cooler não serve para nada cara serve para você rodar em estoque a 3200MHz fazendo teste de estresse clock lá embaixo então o cooler também não adianta muita coisa não que seja melhor na AMD cara porque a AMD ela veio dando umas mancadas no cooler se você olha a geração passada a primeira geração da AMD você tinha Spire nos Ryzen 5 usava Wraith Spire que era um cooler maior com base com centro de cobre se eu não me engano era de cobre o centro tá aí você teve a segunda geração e já deram uma nerfada os Ryzen 5 já veio com Stealth e a galera aceitou então a terceira geração Ryzen 5 continuou com Stealth e você tinha o Spire se eu não me engano no 3600X eu acho que já era e no 3700X 3900X já era o Prism que era um cooler melhor agora veio os Ryzen 5000 cadê o Prism? não tem cadê o Spire? não tem qual que é o único cooler que a AMD oferece? o Stealth que é o pior cooler dos Ryzen tirando os Atom que vem aqueles coolerzinhos minúsculos então é o cooler mais simples e ela coloca no CPU que esquenta pra caramba com ele você pega o teste do 5 e 600X cara, o cooler box não dá conta mesmo jogando jogando o cooler pega mais de 80 graus porque o CPU tá pegando um clock bem alto agora já vou comentar sobre isso então eles tem cooler bom na gaveta e não estão oferecendo porque as pessoas aceitaram isso isso ficou normal agora e a tendência daqui a pouco nem cooler vim mais tanto que você pode ver que o 5 e o 800X não vem cooler até porque ele esquenta bastante o 5 e o 900X também não vem cooler na geração passada você pelo menos tinha alguma coisa tá? e agora não tem então a AMD tem cooler bom parado na gaveta e a Intel tem cooler de enfeite oferecendo também ali não serve pra muita coisa tá? então a Intel parou no tempo tem que evoluir o cooler a AMD tem cooler bom mas não oferece então as duas estão mais ou menos no mesmo patamar em relação ao cooler e aí um outro problema da Intel são as limitações com placas mãe puxa vida cara isso é chato o cara que comprou uma B460 vou colocar agora fazer o update de BIOS colocar 11400F não você não vai fazer isso porque não tem como não tem BIOS a placa não suporta cara foi o que eu falei no outro vídeo pra vocês é uma coisa muito bizarra tá? agora sobre a AMD pessoal o de fato o IPC aumentou muito você tem um CPU mais rápido com uma eficiência energética legal ele consome menos energia que os CPUs Intel concorrentes o boost clock funciona você pega o 5600X ele pega 4.6 4.7 GHz sozinho isso não acontecia na geração passada Zen 2 você tinha lá boost 4.6 o máximo que pegava mesmo jogando era 4.3 4.2 tá? o CPUs que tinha lá clock boost 4.4 ele pegava 4.1 4.15 ele não chegava naquele clock tá? você tinha que fazer ajustes overclock manual subir se o CPU ficava muito quente não chegava efetivamente naquele clock agora pelo menos jogando com o 5600X ele pega 4.6 dependendo do cooler também né? se for um cooler ou box ele vai ficar um pouco mais limitado na primeira geração Zen cara o boost era bem limitado eles falavam ali ó boost 4 GHz cara pegava 3.5 3.6 era muito difícil mesmo com o núcleo você chegar naquela frequência tá? e aí foi melhorando Zen Plus Zen 2 Zen 3 agora Zen 3 ele ficou meio que estabilizado os Ryzen XT deram uma melhorada nesse boost mas o Zen 3 realmente chegou no patamar legal tá? em relação aos Intel o boost na Intel ele funcionava de uma forma melhor você pega por exemplo um 9900K mesmo ali na na nona geração né? você ligava o multicore em ânsima ele pegava o clock bem alto lá próximo dos 5 GHz e no estoque ele também pegava em multicore clocks bem altos 10900K mesma coisa o 10400F enfim os CPUs eles funcionavam com boost de uma forma melhor e isso se manteve na 11ª geração um ajuste um clique na BIOS multicore em ânsima você tinha o boost lá em cima lógico o CPU ficava quente ele consumia mais energia consumia mais energia mas o boost funcionava para quem queria na AMD não era complicado você ter aquele clock maior tá? e agora isso foi melhorado enfim pessoal então aí a AMD como eu falei para vocês subiu os preços os CPUs estão melhores pode subir esse preço aí e por conta da escassez a AMD tem preferido lançar CPUs mais caros do que os CPUs intermediários mais baratos por exemplo cadê o Ryzen 3 em 3? não tem você tem o 5300G mas não é o 5300X ou o 5100 como teve nas gerações passadas esse CPU ainda não existiu e talvez nem chegue ao mercado tá? cadê o 5600? não tem assim como teve desde antes 1600, 2600, 3600 tem o 5600G que é com gráfico integrado mas não é exatamente o mesmo CPU ele acaba sendo mais caro por ter um chip gráfico integrado e no futuro eu vou trazer um vídeo falando sobre a minha experiência com APUs porque aí envolve um outro cenário com teste gráfico integrado que também difere desse contexto aqui com desempenho placa de vídeo embora essas APUs melhoraram bem agora elas são o Zen 3 e suportam a placa a X16 antes as APUs eram limitadas a X8 tá? o Atom pior ainda limitava a X4 tá? a gente volta a falar sobre isso eu vou trazer mais testes com as APUs 5600G e 5700G da AMD em breve pra vocês que tem muita coisa acontecendo muito lançamento paralelo e eu sou só um só então pessoal a minha experiência com os dois foi essa a gente tem pontos positivos e pontos negativos a performance dos dois CPUs é boa tá? embora no CPU Intel teve aquela questão de você reduzir a quantidade de núcleos de forma com que faz mais sentido você comprar um 11700 do que um 11900 os dois são de 8 núcleos o 11700 vai consumir menos energia pra ter 8 núcleos quer dizer o i9 ficou pior que o outro i9 cara não faz sentido isso tá? enfim se fosse assim era melhor ter mantido 10900K com 8 núcleos assim como era o 9900K mas eles quiseram subir pra mostrar concorrência e pô vamos retornar vamos regredir cara a impressão que passou foi essa que houve uma regressão tá bom? no caso da AMD eles poderiam melhorar um pouco o cooler box pelo menos o Ryzen 5 que é o CPU que mais vende é o mais popular que o cooler box dele é realmente complicado tá? tem cooler box bom eles não estão mandando o CPU já custa mais poderia vir pelo menos com um cooler melhor essa é minha principal crítica para os Ryzen 5000 no caso dos CPUs Intel limitações com placa mãe e a questão do cooler box enquanto que os preços deles pelo menos são um pouco mais atraentes em certos cenários tá bom? é é difícil falar sobre a minha experiência porque aqui eu testo as duas coisas mas na minha máquina pessoal eu tenho usado o Ryzen já faz muitos anos já faz muito tempo que uma máquina particular minha eu não uso CPU Intel não que seja um CPU ruim mas tenho optado por CPUs AMD é por conta da compatibilidade com mais CPUs e mais placas então eu uso hoje uma X570 com o meu Ryzen 3900XT se eu quiser no futuro colocar um 5900X não preciso trocar de placa mãe vou aqui e coloco os próximos Ryzen com cache 3D posso pôr na mesma placa mãe porque ela vai ser compatível segundo o que a gente sabe que ainda vai ser lançado dentro do AM4 pessoal essa foi a minha breve experiência com as CPUs aqui no canal tem os diversos reviews diversos cenários que você pode comparar a performance em games a performance em renderização tá de uma forma geral o 5600X em games continua mais rápido que um 11400F um desempenho muito próximo de um 11600K só que ele acaba custando mais que um 11400F então ele oferece mais desempenho mas também é mais caro com a vantagem de ter um ecossistema muito maior o cara que tem um 1600 sei lá um CPU mais antigo com uma B450 ele pode partir para um 5600X bastando fazer um update de BIOS as vezes comprando até o CPU na China que é mais barato economizando nisso é uma coisa muito legal na Intel não o cara que tem um um i5-7400 que também foi lançado em 2017 junto com os Ryzen ou um i5-8400 um i8-100 que é um quad-core 4 barra 4 o cara não consegue colocar um 10400F 6 barra 6 ele tem que trocar de placa mãe então é mais fácil fazer upgrade na AMD e esse é um diferencial bem legal dela você hoje tem um custo maior em alguns CPUs mas pelo menos para quem não tem que comprar a placa mãe o custo de upgrade pode sair menor na AMD então isso é uma coisa que tem que ser levado em consideração tá bom bom é isso espero que você tenha gostado um grande abraço aqui na descrição os patrocinadores do canal Terabyte Shopping do Ferrari confira lá as lojas que apoiam o nosso trabalho valeu, falou tchau 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 tchau